Oi, pessoal. Bom dia para o Senhor a todos. Espero que tenham todos bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venho aqui hoje, não somente, para agradecer a cada um de vocês que faz parte do meu canal aí do YouTube. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a família de vocês, o lar de vocês, o trabalho de vocês e realiza o som de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Minha voz está um pouco assim, eu acordei de acordar no instante, acabei de acordar, já fiz um bocado de coisa depois que eu levantei, mas a minha voz ainda está um pouco grossa. E um pouco roxinchada, mas cansada, né? Mas Deus, Ele é o Deus que trabalha em meio ao cansaço, em minha luta, em minhas provas, em minha dificuldade. Deus trabalha no meio de tudo. Graças a Deus, consegui arrumar minha cozinha, lá veio a minha estapua e tudo. Foram cinco dias para lavar, mas graças a Deus valeu a pena ver cada uma delas limpinha, né? Já tinha um ano que eu lavei elas, antes de me operar, como eu falei nos vídeos. E agora que eu vim lavar aos pouquinhos, e minha esposa me ajudando. Aí tem alguns vídeos que eu tive que cortar as partes, porque ele não queria... Eu não sei se ele queria sair nos vídeos. Aí eu peguei e tirei algumas partes do vídeo, meu cabelo está solto. E aí eu destruí algumas partes do vídeo. E acelerei algumas, porque o vídeo ficou muito comprido. Espero que tenham gostado aí do vídeo, né? E dizer para vocês que eu, graças a Deus, estou bem. Graças a Deus. Tomei a segunda dose da vacina, não senti nada. Novamente, graças a Deus, estou bem. Não senti nada da segunda. Tomei a primeira, não senti nada. Tomei a segunda, também não senti nada. Graças a Deus. Eu só fiquei com as pernas minhas roxas, porque eu fiquei subindo a escada e descendo a escada, aqui arrumando a minha estapoé. Aí eu acho que forçou a perna que tirou a veia, para fazer a ponte safena. E aí fiquei com a perna roxa, porque eu fiquei subindo a escada e descendo a escada. E eu só vim descobrir que estava roxa, porque quando eu coloquei a mão para tomar banho, aí eu vi sentir, doei. Aí doeu o lugar. E aí foi que eu vim descobrir que estava roxa. E nem, se eu não fosse tomar banho, eu não ia ver. Mas, tirando disso, graças a Deus, hoje estava bem melhor o lugar das marcas roxas. E a dor aliviou já, graças a Deus. Tomei medicamento. Também fiz muito esforço. Também. Esforço demais, que não era por ter feito. Tanto que meu esposo ficou ainda falando, você está subindo a escada e acendo a escada. Eu fiz muito esforço. Mas, eu louvo a Deus que deu tudo certo. Graças a Deus, consegui limpar meus tapos e tudo. A terra da despensa já lavei. Falta agora arrumar o alimento. E eu sei que foi cansativo, puxativo para mim, mas, Deus, ele estava adiante de tudo. Bom, gente. E dizer para vocês que a vida, ela tem a sua dificuldade e os seus limites, né? Mas, você só vai chegar adiante com a sua capacidade. E eu sonho chegar adiante, primeiramente, com Deus. E, segundo, com a minha capacidade de dar o melhor. Não só para mim, mas para toda a minha família. Eu sonho em dar o melhor. Aqui está fazendo frio. Estou procurando aqui um jeito. Vai ficar melhor aqui com o celular. Aqui está fazendo bastante frio. Choveu bastante também. Agora que estirou. Mas, graças a Deus, está todo mundo bem. Com saúde. Graças a Deus. E Deus, ele é Deus que faz o sobrenatural na nossa vida, no nosso meio. Arrumou o cabelo unte, toda pranchadinha. Tem que se cuidar, né, gente? Tem que se cuidar bastante. A menina que arruma o meu cabelo tem ótima cabeleireira. Vou ter aqui uma travessinha com com a florzinha. Para dar uma diferença, né? Vai se ver com mais bonita. Que bonita eu já sou. Né? Se eu não me achar bonita, quem vai me achar? Então, eu vou dar uma certa mais bonitinha. Dou o capote aqui do marido. Esse capote é até do marido. Eu não gosto muito de coisar frio, não, mas esse dia depois dessa operação, o lugar da cirurgia dói muito. A coluna, o lugar do corte, a perna, aí eu estou usando o capote. Bom, gente, sem longas palavras, né? Vim aqui só para agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram por mim aí no YouTube, pela ajuda de vocês, pelo carinho de vocês, pelo amor, né? A compreensão de cada um de vocês. Como falei a vocês aí, cheguei agora, pouco tempo, no YouTube. tenho 352 inscritos. Até ontem eu olhei, estava 352 inscritos, hoje ainda não olhei. E espero chegar nos 50k, quem sabe, nos 350 mil inscritos, com a ajuda de vocês. Sem a ajuda de vocês, eu não vou para lugar nenhum. Primeiramente, é de Deus. E segunda, a ajuda de vocês aí, do YouTube, família do YouTube, que se inscreveu no meu canal, né? E ativou a notificação, e também dá seu joia, que vale muito, e também os comentários de vocês, valem muito. Às vezes, tem gente que não gosta dos comentários. Eu, logo no começo, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Quando alguém comentava uma coisa lá, eu achava que me feria, que me abatia, que me magoava, me deixava triste. Depois, eu vim cair na realidade, que não. Como eu trabalho com pessoas, né? Como muitos aí sabem, eu sou evangélica, e eu trabalho na frente da obra de Deus. Então, como eu trabalho com pessoas, eu tenho que saber lidar com cada mente, com cada sentimento, e com cada tipo de pessoas, entendeu? E nem toda pessoa, ela pensa igual. Então, eu tenho que saber me colocar no lugar dessa pessoa. Porque, às vezes, a gente julga a pessoa por causa de um comentário, por causa de uma aparência, né? Até pelo jeito da pessoa falar, pelo seu comportamento, e não sabemos o que a pessoa tem por dentro de melhor. A gente só vê, no caso, o erro da pessoa, mas não enxergamos que aquela pessoa tem a qualidade especial dentro dela. e eu aprendi ver nessas pessoas a qualidade dela, o que ela tem de melhor, o que ela pode dar de melhor. E eu aprendi isso, então, eu aprendi a pegar as afrontas, os levantes, as calúnias, e fazer dela coisas boas para mim. Porque temos que viver uma experiência com o ser humano, com cada ser humano. E a experiência que eu aprendi a viver foi essa, né? E essa experiência passou a ser uma escola de vida na minha vida. Então, se eu não viver, como é que eu posso falar algo que eu não vivi? Então, eu tenho que viver. E nós estamos vivendo uns dias difíceis, momentos difíceis, né? O mundo todo foi atingido com essa pandemia, então, muitas pessoas perderam o ente querido, outros perderam o emprego, né? Outros perderam seus imóveis, não tem onde morar, outros imóveis desabou, outros pegou fogo, outros moram de aluguel, outros estão morando na rua, entendeu? Outros se encontram neste momento no hospital, desenganados pelos médicos, pelas medicinas, né? Outros estão querendo tirar sua própria vida, então, cada um tem o seu comportamento, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, né? Divido o desespero, divido também a situação que está no mundo todo, mas vamos botar na talma do nosso coração e na nossa mente que nós temos um Deus que ele é Deus do impossível, que ele é Deus capaz de tudo na nossa vida, que ele é Deus que pode fazer o que a gente não pode fazer, que ele é Deus que vai além das nossas vidas, que é o Deus todo poderoso que está acima de todas as coisas e eu aprendi a me apegar em Deus e eu aprendi a deixar Deus fazer parte da minha vida, eu aprendi a deixar Deus agir em meu favor, deixar Deus fazer aquilo que é de melhor pra mim, eu aprendi a deixar Deus no controle de tudo da minha vida, entendeu? Entra em depressão, depois da cirurgia, teve que fazer várias besteiras com a minha vida, não quis ver ninguém, só ficava pelos cantos chorando, depois eu disse não, meu marido queria me levar pra médico, minha nora disse não, eu tenho um médico que ele é médico dos médicos, se eu passei por essa cirurgia e estou aqui que foi uma cirurgia difícil, arriscada, muito arriscada e perigosa, se eu passei por ela e estou aqui, então isso aí que eu estou passando agora, pra Deus não é nada e é verdade, pra Deus não é nada aos olhos de Deus, então se Deus me deixou até chegar até aqui e me deixou até aqui com vida, por que que eu vou me abater, por que eu vou tirar minha vida, por que eu vou me desesperar, se eu tenho um Deus que está acima de todas as coisas, então eu vou deixar Deus agir por mim, é o que eu estou fazendo, estou deixando Deus agir, entendeu? E eu estou vendo mudança na minha vida depois que Deus começou a agir, Deus começou a abrir as portas de uma maneira especial, não só portas, mas janelas grandes, portas grandes, né? Quando eu pensava que eu estava no fundo do poço, Deus chegou e disse, não, você está aqui do meu lado e eu estou aqui contigo, agindo a seu favor, então, vamos deixar Deus agir a nosso favor, eu não sei o que você está vivendo neste momento aí agora, eu não sei qual a situação que você está passando neste momento, qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, eu não sei se você dormiu essa noite, se não dormiu, não sei se você comiu hoje, tomou seu café, se almoçou, se jantou, né? Se tem onde morar, se não tem, mas eu sei dizer a você que uma coisa, você tem um Deus que está do seu lado aí, à sua direita, que ele é o Deus do impossível, que ele é Deus que age, aonde você pensa que não tem solução, que não tem mais jeito, ele chega e age a seu favor, quando você coloca tudo nas mãos de Deus, entrega nas mãos dele, confia nele, e crê, tem fé que ele vai agir, ele vai e age a seu favor, foi o que aconteceu comigo naquele hospital, quando os médicos chegaram para mim e disseram que no meio de dez, um morria, dois morria, três morria, e no meio de cem, dez morria, e aí em diante, e naquele momento, ali naquela cama daquele hospital, eu vou ter Deus na minha mente e comecei a aclamar e dizer, Deus me trouxe aqui e ele vai me tirar daqui, eu só estou aqui passando por uma experiência com ele, para colocar na minha vida que ele é o Deus verdadeiro, que ele é o Deus vivo, que ele é capaz de tudo na minha vida, eu não sei se você é evangélica, se você não é, é importante é que você sabe que Deus é capaz de tudo, que você crê em Deus, já é o suficiente, você crê em Deus, já é o suficiente, você tem fernando, já é o suficiente, entendeu? Não importa a região, não importa a placa de igreja, o importante é que só tem um Deus que está acima de todas as coisas e ele te ama, entendeu? Quer dizer para você neste momento aí, que está triste neste momento aí, que não sabe o que fazer, que dormiu e acordou neste momento e não sabe o que fazer, não sabe o que pôr na panela neste momento, o que dá para o filho, o que comer, como pagar o aluguel, como pagar a sua dívida e que já tirou até seu sono, que você já entrou em depressão por causa disso, que está triste, chorou bastante, que está triste, que você tem um Deus que pode tudo por você, alegra o teu coração, confia no Senhor, confia nele e ele salvará a tua e a tua casa, confia no Senhor, entendeu? Deixa Deus trabalhar a seu favor, deixa Deus agir, tenha fé, porque a fé é um fundamento das coisas que você nunca viu e ainda há de ver muita coisa através da sua fé, tenha fé, a fé ela move montanha e eu aprendi a ter fé e confiar em Deus, então confie em Deus e depois você me fale sobre essa experiência que você vai passar aí confiando em Deus. gente, os dias são difíceis, os dias são maus, não é só para um, não é para todo mundo, o sol pode brilhar para todo mundo, mas a chuva, ela nunca chega para todo mundo, porque se você for observar aí como está o mundo, em um lugar está chovendo e em outro não, em um lugar está se acabando de gelo e em outro não, em outro está se acabando de fogo e em outro não, em outro está em seca, em outro não está, entendeu? Mas o sol sempre está brilhando, ele nunca para de brilhar, então é a sua vida diante de Deus, ela nunca vai parar de brilhar, porque Deus vai estar sempre do seu lado te ajudando, entendeu? Te dando incentivo, te dando ânimo, você não vai morrer por causa disso não, isso aí é só uma experiência que você tem que passar, passar a chegar até a Deus, para você saber que você tem um Deus vivo, que pode tudo por você, que é capaz de tudo por você e ele está aí neste momento, ele está aqui com mim, ainda está aí com você, viu? Eu quero agradecer a todos vocês aí que assistem meu vídeo, que oraram em favor da minha vida, que estão orando ainda e continuam orando, não parem, continuam orando, porque nós vivemos em tempos difíceis, em tempos de guerra, e cada dia nós matamos o urso, cada dia nós matamos o leão e dilbamos um gigante na nossa vida para poder chegar ao dia, passar o dia e chegar à noite e amanhecer outro dia. Então, se sozinhos nós não conseguimos, temos que ter a ajuda de cada um do nosso lado e eu conto com a ajuda de vocês, assim como vocês contam com a minha ajuda em oração, em palavras de âmbito, de conforto, eu também conto com a ajuda de vocês. Quero agradecer aqui principalmente as meninas aí do YouTube que me ajudaram bastante, eu sempre falo o nome delas aí no YouTube, porque foi elas que me deram força quando eu mais precisei naquele hospital, eu sempre assisti o vídeo delas e elas mandavam a palavra para mim de conforto e de ânimo quando eu estava ali naquela beira daquele hospital, naquela cama ali na beira da cirurgia esperando o momento da cirurgia e eu abri o vídeo e comecei a ler os comentários que elas mandavam para mim dizendo, Sandra, Deus está com você, tenha fé, confie em Deus, Deus está aí do seu lado, nós estamos orando por você, já deu tudo certo, logo, logo você vai estar em sua casa e eu peguei nessas palavras quando entrei naquele hospital, ali entrei numa sexta-feira pela tarde, duas horas da tarde, me internei no hospital, no hospital português ali naquele hospital e o hospital, primeiro passei pelo hospital, acho que Roberto Farias, esse negócio desse hospital, primeiro passei por um hospital e lá fizeram a batalha de exame e não deu para operar lá porque o meu caso era muito grave e me transferiram para o hospital português e quando eu cheguei naquela hospital português comecei a ler as mensagens de vocês ali, eu comecei a me apegar em Deus, entendeu? Comecei a me fortalecer em Deus e acreditar que eu não estava só que você estava do meu lado ali em oração e que Deus estava comigo e naquele momento ali eu comecei a chorar e falar com Deus, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui para me mostrar do que o Senhor é capaz na minha vida pelas mãos do médico eis-me aqui se for para o Senhor me levar eis-me aqui e se for para o Senhor me dar mais uma oportunidade de vida de ver meus filhos e meu esposo de ver minha família meus filhos e o filho dele e ver meus netos e ver meus sonhos se realizar ainda eis-me aqui então, gente Deus me proporcionou de realizar mais um sonho de estar com minha família novamente porque foi um grande baque para minha família eu tinha acabado de perder um tio nessa epidemia entendeu tinha um mês que eu perdi meu tio um mês e alguns dias e veio essa cirurgia de repente e para mim foi uma grande surpresa um grande baque para toda a minha família mas quando eu me entreguei na mão de Deus e disse eis-me aqui faz de mim, Senhor o teu instrumento na tua mão para que eu possa ajudar muitas vidas para que eu possa ajudar minha família para que eu possa realizar meus sonhos eis-me aqui um dia, gente se vocês quiserem e um dia eu tiver a oportunidade se assim Deus permitir eu quero contar para vocês a minha história de vida hoje eu só vim aqui mesmo para agradecer somente agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal Marcele ela me perguntou no Youtube porque eu excluí meus vídeos Marcele eu como eu comentei no vídeo aí Marcele eu fui fazer uns exames e aí eu não sabia o que eu tinha e nos exames deu problema e só que o médico não quis passar medicamento para mim só que pode passar medicamento para mim só é o médico que me operou entendeu que me acompanha e como minha cirurgia ela foi de risco e delicada ele disse que não podia passar medicamento nenhum para mim sem ser meu médico e eu estava sentindo muita dor muita dor mesmo doía até o dente me doía doía tudo onde eu tocava doía e aí nos exames deu que eu estava com a chico cungunha entendeu e eu estava com seis meses de operada e com a chico cungunha e aquilo entrou na minha mente como se fosse uma tribulação algo que eu não esperava e aí eu cheguei aqui em casa foi quando entrei em desespero pensando em fazer muita besteira se vocês não sabem aí foi o que aconteceu foi isso e aí excluí todos os vídeos que eu tinha lançado no youtube na minha mente entrou uma alta desconfiança uma alta desesperança como que eu não tivesse esperança para mais nada e depois que eu excluí os vídeos que eu comecei a chorar no meu quarto entendeu aí no outro dia eu comecei mais calma que quando mais que eu tinha que me voltar para Salvador para me internar aí foi eu estava em desespero aí no outro dia eu comecei mais calma só quando eu fui ver os meus vídeos no youtube não está mais nenhum eu excluí sem querer e eu estou tentando resgatar os vídeos uma colega aí do youtube Ana Paula me deu um número de Rafael Rafael Lopes Rafael Lopes deixa eu ver o nome dele que eu notei aqui Rafael Lemos me deu o número de Rafael Lemos só que eu entrei em contato com ele lá no no zap né e ele me disse que faz a restauração nos meus canais mas ele me disse umas coisas que eu acho que tem que pagar né para poder fazer isso e eu não tenho sinceramente condição de pagar para resgatar meu vídeo no momento eu não tenho como pagar gente vocês estão vendo aqui essas tapoé aqui na minha cozinha essa tapoé eu comprei quando eu estava trabalhando eu entrava em caixa gente comprava na promoção eu comprei quando eu estava trabalhando e no momento agora eu não estou trabalhando estou parada entendeu não estou trabalhando e o vídeo que eu gravo para a menina do youtube ou do youtube não da tapoé o dinheiro que ela me dá é em tapoé como ela também não tem condição de me pagar aí eu pego de tapoé mas ela fazemos acordo a gente trocamos entendeu eu posto vídeo para ela e aí ela me paga em tapoé escolha a tapoé que eu quero e ela me dá a gente fizemos esse acordo até como ela também está parada e também não está tendo muita vendagem ela então aí ela me dá de tapoé gente e quem está trabalhando só é meu esposo e o que meu esposo ganha é o suficiente para comprar os medicamentos entendeu como vocês vão ver aqui agora como já mostrei no vídeo anterior essa caixa dele está aqui é só medicamento ó todos os medicamentos que eu tomo aqui tem mais de acho que mais de 20 caixas de compromisso se eu não me engano aqui aí eu tomo esses medicamentos de manhã meio dia e de noite então a maioria dos dinheiros que ele do pagamento que ele recebe do salário dele vai mais para o meu medicamento e ainda tem que comprar alimentação ainda tem que comprar minhas frutas minhas verduras que eu não posso ficar de jeito nenhum como eu estou na dieta tem que comer bastante fruta bastante verdura né tem que me alimentar bem é bem com esse tipo de fruta já emagreci 4 quilos que eu tenho que emagrecer 20 quilos eu estava pesando 84 né agora eu emagreci 4 quilos então gente estou perdendo peso já graças a Deus depois que entrei na dieta e você sabe que as coisas não estão baratas as coisas estão tudo caras você vai no mercado agora ou na feira está de um preço quando você vai no outro dia já está de outro preço então as coisas estão bastante caras e não tenham como pagar se eles estarem assistindo esse vídeo aí meu Rafael Ana Paula que me deu a dica então tenho como pagar no momento para resgatar meus vídeos não tenho como pagar tanto que eu nem sou fundo musical eu não estou botando no meu vídeo como eu botar porque não tenho como pagar por causa de direitos autorais não botei papagana ainda também porque eu também não tenho como pagar essa papagana por causa de direitos autorais eu estou fazendo meus vídeos direto sem papagana sem intervalo só na cara e a coragem até onde é que Deus vai me levar entendeu então se vocês puderem me ajudar e me dar uma forcinha aí eu conto com a ajuda de vocês para resgatar meus vídeos se vocês puderem me ajudar entendeu gente gente eu só quero agradecer a vocês pelo apoio que vocês estão me dando e pelo carinho eu vou deixar aqui um beijo um grande abraço aqui para todos vocês que se inscreveram no meu canal aqui não está todos mesmo porque alguns vídeos como eu falei foram excluídos e não tem o nome de todos vocês aqui então se vocês estão no meu canal ainda aí assistindo meu vídeo se vocês gostaram volte a se inscrever novamente se vocês saíram se vocês fossem ativados ative novamente o sininho de notificação para receber meus vídeos e comente aí me ajude aí eu conto com a ajuda de vocês e a presença de vocês no meu vídeo quero agradecer a vocês por permitir permitir que eu faça parte da sua vida e da família de vocês aí no lado de vocês quero mandar aqui um grande beijo aqui para a Kátia que é minha vizinha aqui Li que é minha vizinha Grazi todas as meninas que moram aqui na minha cidade no meu bairro os meninos também que assistem meu vídeo os pessoal de Salvador na cidade aqui em Salvador minha família que mora em Salvador meus parentes meus primos tios e tias que assistem meus vídeos para toda a minha família em geral para os brasileiros para os baianos os paulistas é o de Santa Catarina de todo lugar do Brasil que faz parte da família do YouTube e fora do Brasil um forte abraço um forte beijo pronto dentro de mão quero mandar aqui um beijo para Milena que assiste meu vídeo aí beijo Milena Alessandra Santo Karol que assiste meu vídeo beijo Karol Angelina Rodrigues beijo Angelina Zilei Zilei beijo Zilei Lia Datapué beijo Lia Fátima beijo Fátima Isabel Dantas beijo Isabel Samela Alves beijo Samela Débora Ferreira como é Débora? Ferreira Débora Farias Ferreira sei lá é Débora porque eu não comprei ter aqui o sobrenome que tá lá Débora você sabe que é você Débora que só tem você inscrito no meu canal neste momento beijo Débora Joana beijo Joana Elisângela beijo Elisângela Viviane Silva beijo Viviane Janaina Machado beijo Janaina Andréa Pedroso beijo Andréa Pedroso Elene beijo Elene Elias Paula Datapué beijo Paula Rosicrede Gomes beijo Rosicrede e Marcele que chegou aí me perguntando sobre os vídeos beijo Marcele bom pessoal esses foram os beijos que eu tô mandando pra todos que estão aí no inscrito e pra aqueles que eu peguei o nome também beijo pra todos aqueles que eu peguei o nome pra aqueles que eu não peguei o nome também beijo pra todos vocês que estão assistindo meu vídeo né é Palu da Datapué que mora aqui na minha cidade no meu bairro pra Eliane da Datapué também que mora aqui na minha cidade mandar um beijo também pra é a grande amiga a grande irmã da Datapué também que ela mora em Nikatú Cid Cidinha que mora em Nikatú um beijo Cidinha se já assiste meu vídeo aí que Deus abençoe você que mora na cidade de Nikatú ajude Cidinha aí na Datapué né e principalmente pra Galega que me ajudou a postar o vídeo que é minha filha de criação né que sempre estava está comigo do meu lado logo logo ela vai estar aqui de volta fazendo vídeo mais em nome do Senhor Jesus Cristo ela tá na casa da mãe esses dias e também mandar um beijo pra Galega da Datapué também que foi ela que me incentivou a me inscrever no Youtube e se não fosse ela primeiramente Deus e segundo ela eu não tava aqui agora conversando com vocês foi ela que me incentivou a lançar o primeiro vídeo aí no Youtube e no primeiro vídeo que eu lancei no primeiro dia eu consegui 80 80 pessoas que se inscreveu e 120 que comentou que maravilha que visualizou né e comentou que maravilha e daí eu comecei a postar os vídeos saiam mal gravados que até hoje não tá bem gravado né mas vocês me ajudaram estou me ajudando até eu ter quem sabe um aparelho melhor pra gravar os vídeos e um suporte pra poder colocar no celular né bom gente vou ficar por aqui espero que tenham gostado do vídeo se vocês gostou aí comente aí o que vocês acharam entendeu obrigado por vocês me ajudarem e dizer pra vocês que o o jogo de cozinha que foi escolhido aí nos comentários foi o amarelo com preto e agradecer a todos vocês por ter me ajudado aí né a escolher Deus abençoe grandemente o lado de vocês Deus abençoe grandemente o trabalho de vocês aí no Youtube Deus abençoe grandemente a família de vocês e tudo que vocês venham a tocar em nome do seu Jesus Cristo eu creio assim que vai dar certo em nome de Jesus que tudo que vocês venham a tocar é colocar a palma na mão de vocês venham a ser abençoado através de sua vida por Deus viu Deus abençoe fica com Deus e até aqui tem nos ajudado o Senhor beijo gente tchau